Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e esse é o nosso projeto para falar, debater, trazer conteúdo sobre tributos, o Tributos em Focos. Toda semana a gente tem um conteúdo novo para você, um conteúdo que você vai usar no seu dia-a-dia, um conteúdo diferenciado do que você vai ver na faculdade, nos livros ou em qualquer outros temas acadêmicos e que a gente quer tratar de como as coisas estão acontecendo na vida real. Os nossos convidados aqui são sempre o advogado e tributarista André Souza, tudo bem André? Tudo jóia Carlos, tudo bom. Daniele Fraga, tudo bem Dani? Bom dia, tudo bom. E hoje a gente está com uma advogada nova para a gente aqui, que você está vendo pela primeira vez, que é a Caroline. Tudo bem Caroline? Tudo, tudo certo. Começo com você André, por que a gente está fazendo esse... Me explica para a gente por que esse tema, esse formato de discutir o dia-a-dia é importante, hein? O que acontece, Carlos? Primeiro eu queria fugir desse rótulo de tributarista, né, Caio? Eu acho que tributarista é quase o que uma reserva de mercado coloca, vai dizer que o tributário, o tributo é uma coisa mais difícil e mais complexa do que realmente é. E a nossa missão aqui é essa, a gente está querendo democratizar esse acesso, né? De que tributário não é isso tudo, é só um pouquinho de boa vontade e gosto que você aprende numa boa. Temos aqui o exemplo, né? Os quatro aqui falaram sobre tributário numa boa. E outro ponto, a gente começou a perceber que as pessoas se preocupam muito, principalmente no meio acadêmico, com códigos, constituição, leis. É importante, temos uma construção com não sei quantas emendas já e por aí vai. Só que quem resolve mesmo, ainda mais se pede ativismo, né, do judiciário, quem resolve essa pessoa é o Supremo Tribunal Federal. Então, por mais de ter dito uma coisa no CTN, na lei complementar, na lei municipal, nessa normativa, quem vai dizer como vai ser sua vida vai ser o Supremo. Apenas para você ter ideia, hoje, em sede de repercussão geral, que é aquela decisão que quando é tomada pelo Supremo, todos têm que seguir, temos 445 temas. E isso eu não vou nem falar de quantos temas nós temos para recursos repetitivos no STJ. Quem a gente pensou nesse formato? Pô, vamos falar, então, do que muda de verdade a vida das pessoas. Porque a gente podia ficar falando de tese, de CMS, PIS, COFINS, etc. E aí, daqui a 15 dias, o cara assiste esse conteúdo e fala, opa, isso é assim quando você falou, o Supremo decidiu ontem que não é mais assim. Então, pegando os temas efervescentes, os temas que vão impactar muito a vida da pessoa, o tema que mexe no bolso de todo mundo, para poder falar sempre o que o Supremo está pensando, qual o caminho está indo e por que ele está pensando dessa forma. Que a gente consegue começar a ter um pouco de segurança jurídica, né, com esses entendimentos. Pois é, Caroline, nosso tema hoje parece um filme, eu estou tentando lembrar aqui o nome do ator, não, do personagem principal, mas fala para a gente o que é o tema 300. O tema 300, ele fala sobre a constitucionalidade, ou então, para a gente, a inconstitucionalidade, né, da incidência ou não do ISS nos contratos de franquia. Essa discussão, ele começou com uma rede de fast food, no município do Rio de Janeiro. Essa discussão, ele já vem há alguns anos já, né, e ele foi decidido pela constitucionalidade, né, da incidência nesses contratos. Isso aí. E... A incidência... É importante lembrar, né, Carlos, que a... botando, ajudando a Carol nesse ponto, dessa incidência do ISS, o ISS nada mais é do que a prestação de serviços, né? Isso. Você presta um serviço puro e essa você paga um imposto sobre isso, de acordo com a lei complementar, né, da 116, exatamente, né, Carol? Isso. A própria lei, ela tem uma lista, né, de todos os serviços que... que incidem ou não esse imposto, né? O imposto puro ali, a receita pura do imposto. Exatamente. O que que tem a gente nesse ponto, que é até que eu ia citar um pouquinho, quando a gente é mais velho, a gente lembra de coisas mais para trás, né? Verdade. Das discussões, não sei se vocês lembram, mas quando começou a questão da internet, tem muita discussão se o provedor de internet, se ele era serviço ou venda de telecomunicações, se é ICMS ou ISS. E a discussão com franquias foi interessante, porque, apesar de muito comum no mundo como um todo, as franquias demoraram um pouquinho para chegar no Brasil. Eu estava até vendo outro dia um podcast do Xerto, né, da Xerto Franquias, é um cara que é top em montar franquias no Brasil, e falando que ele começou a ver isso em setenta e tantos, quase oitenta no Brasil, enquanto não tinha muito tempo. Mas essas discussões, até que ela colocou bem, já tinha um entendimento, primeiro tinha um entendimento de que ele não incidia. Essa é a que eu quero... Por que antes? Porque tinha o ISS, ele ficava, ele era regulado pelo Decreto-Lei 406 de 68. Alguém quer um Decreto-Lei? O nosso CTN aí é um Decreto-Lei, o que é isso? Exato. A gente dá uma canetada, meu irmão, como eu disse, caneta-bique, dá uma canetada, e isso aqui vira uma lei. É desse jeito. Vem passar pelo Congresso, né? Decreto-Lei. Então, assim eles criaram o ISS em 68, um Decreto-Lei 406 de uma lista. E era muito fácil que, naquela época, a nossa composição judicial, do judiciário, era muito legalista. Então, eles ficavam assim, está na lista, é, não está na lista, não é. Tinha uma lista anexa de serviços. O que está numa lista de serviços, está, o que não está, não está. Quando veio a Lei 116, em 2003, aí, que já é a época da Carol, da Dani, nesse contexto aí. Então, por isso que a gente não lembra do Decreto-Lei, eu sou da época do Decreto-Lei. Pois é, na época do Decreto-Lei mesmo, né, André? O STJ tinha esse parâmetro de inconstitucionalidade, porque não estava na lista. Exatamente. E aí, quando veio a Lei que foi a metade, chegou e disse o seguinte, ó, botou na lista, criou dois itens, acho que a Carol vai dizer melhor quais são os itens que tem, porque aí, é da época dela, essa questão da lista da Lei que foi a metade. É o 17.08, né? E o 10.4. Exato. E aí, foi colocada essa lista que incide em SE sobre franquias. E com base nisso, o STJ começou a dizer o seguinte, ó, se está na lista, pode cobrar. É, constitucional, exatamente. O STJ, ele analisa simplesmente assim, ó, gente, está na lista? Vamos cobrar. Pode cobrar. Se você discorda disso, pergunte ao STF, ele que é o responsável por te dizer se é inconstitucional ou não. Mas espera, então agora eu tenho, lembrei o nome, né, dos 300 leônidas, mas só para fazer uma alusão da... Mas aonde está a discussão, então? Porque até o decreto-lei, antes da Lei Complementar 116, não estava na lista, até porque a franquia não era uma coisa que a gente conhecia aqui. A partir da Lei Complementar 116, 2003, incluiu-se dois pontos, está lá a franquia. E a discussão, Carol, foi para onde? Por que foi parar no STF? Porque essa discussão, né... Ah, Carol, desculpa. Mas pode responder, Daniel, complementa a tua resposta. Exato, né, essa discussão, ela vai para o STF porque o STJ fala assim, ó, eu não sou competente para julgar inconstitucionalidades, então eu julgo o que está na lista, a lista é taxativa para mim. Se ela está taxativa... É uma questão de competência ali deles, né? É, de discussão, quem vai julgar? Então o STF chegou, o STJ chegou e falou assim, olha, essa discussão aí é do STF, eu só julgo o que está dizendo que está na lista e o que não está na lista, eu me bloqueio a isso, né, Carol? Sim, eu, para mim, é o que o STJ fala, né, está na lista, inclui na sua base de cálculo e começa a tributar. Então, instância superior, faça o que você acha melhor, né? Ele meio que lava as mãos deles. Aí que começa a grande discussão, né? Esse ISS é sobre o serviço que o franqueado paga para a franqueadora? O que é serviço? Aí que começa a grande discussão. O que é serviço? O contrato de franquia, ele é sui generis, ele não é uma prestação de serviço para poder incidir o imposto sobre o serviço que é o ISS, né? Ele não é uma obrigação de dar ou de fazer? É uma operação complexa, tá, Carlos? A gente está tratando aqui de uma operação mega complexa. A gente não está tratando aqui de uma prestação de serviço pura, tá? A gente não está tratando de uma prestação de serviço simples, que a lei prevê, tá? Por exemplo... Uma operação mista, né? É uma operação complexa, mista. É uma operação que trata de obrigação de dar, obrigação de fazer, de não fazer. Então, ela é complexa. Ela é sui generis, fora do padrão, vamos botar assim. Ela não é uma prestação de serviço pura. Daí que vem toda essa discussão, entendeu? Tanto que esse tema 300, Carlos, ele existe também uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, que foi os Correios, que tem aquelas franquias, sabe? Os Correios entrou com essa ADIM e ela ainda está em discussão, tá? A gente tem a discussão do tema 300, que foi decidido. Contudo, ainda há, em aberto, o tema da ADIM USTF, que é a ADIM 4784. André, o que é uma franquia, conceitualmente, e por que isso é tão complexo? Vamos lá. A franquia foi uma ideia do pessoal poder escalar negócio, né? Você pegou um negócio, você... Falando bem fácil. Você pegou um modelo, você criou processos, você consegue procedimentalizar aquilo, e você transfere conhecimento. A rigor é isso. Então, assim, pessoas vão replicar os seus negócios. Um grande exemplo é aquele filme lá do McDonald's, né? Quando foi que o Ray Kroc criou a ideia de franquear o McDonald's. É o maior exemplo. Homem de poder, né? Exatamente, Carlos. E aí, o seguinte... Aí você pegou a situação do seu entendimento, seu conhecimento, transferiu, e você cobra um valor por aquilo. Essa é uma ideia. Só que, ao longo do tempo, foi mudando muito. Então, nós temos franquia, por exemplo. Nós temos uma franquia tipo o McDonald's, em que o McDonald's vai lá, arcos dourados, compra o terreno, dá todo o know-how, vende para você todo o equipamento, todo o fornecimento de mercado, é tudo aquilo. Isso é uma franquia. Então, ele está te vendendo mercadoria, ele está te arrendando ou locando um terreno, ele participa até da construção. E temos a questão da franquia, que é tipo uma franquia, vou dar um exemplo aqui, mais para o nosso setor, de fiscalização, que eles têm muito hoje em dia franquias, de questões fiscais. O cara vai lá te dar um treinamento, você assina um contrato, diz que é franqueado, e você vai pagar um percentual para o caro do que você vender para ele. Na verdade, é só um modelo, né? Só um modelo de trabalho. E qual o ponto? Qual o que tem essa discussão toda? Engraçado que essa questão chegou no Supremo por um alto de fração. Estavam cobrando de uma rede fast food, que é o Bob's, lá no Rio de Janeiro. E o Bob's foi defendendo, e essa vez chegou no Supremo. Ele acha que aquilo que ele faz, que não tem como se diz ISS nessa discussão, é sobre os royalties. O que é o royalties? É aquele percentual sobre o seu faturamento bruto que eu cobro de você pelo que eu te ensinei. Até que não eu te passei. Então, assim, eu não vendi, eu não estou prestando serviço. Um exemplo, Carlos, para te dar um exemplo muito claro aqui. Você está lá, você montou o seu produto, você ensina sobre questões da doaneia, se a gente começa a ter o que for. E você colocou lá o seu conteúdo e tal. A pessoa assiste ou não, quem quiser ver, usa, ou então fazendo um contrato contigo, você já passou tudo. Está prestando serviço? Se eu te mandar um manual, você seguir meu manual, estou te prestando serviço? Não. Inclusive, eu tenho aqui um modelo em que eu gravo um conteúdo para uma outra plataforma parceira e eu ganho um royalties de X reais sobre cada venda que eles fizerem, mas eu não interfiro em nada, a não ser o conteúdo gravado. Quem vende, quem edita os vídeos, quem faz os anúncios na internet, isso não passa por mim, isso está em contrato. o que eu vou ganhar é sobre cada venda um royalty, uma comissão, qualquer nome que dê sobre a venda. Eu não estou prestando serviço nenhum. É um negócio jurídico. Exatamente. Você está cedendo o meu capital intelectual. Isso aí, você está cedendo o seu uso da sua marca e você está passando o seu know-how. Você não está prestando um serviço, você está fazendo um negócio jurídico, não uma prestação de serviço. Você está transferindo uma licença, né? E aí, eu acho, na verdade, para poder até contestar, porque tem essa discussão toda também, né? Que a gente pensa, pô, será que é importante ser relevante ou não? Fui dar uma futucada lá na ABF para entender como é que está esse mercado de franquias. Por que tem essa discussão toda até tão importante isso? Por exemplo, nós temos hoje mais de 3 mil marcas de franquias no Brasil. Não estamos falando negócios. Mais de 3 mil marcas diferentes. Se for um negócio, são milhões. Sabe quanto foi a movimentação do mercado de franquias no ano passado? 180 bilhões de reais só no Brasil. Para ser mais exato, André, 186,7 bilhões. E no ano passado, 40 bilhões. Olha o crescimento que a gente fez. Cresceu 4 vezes de um ano para o outro. Sim. Isso aí. Então, assim, você tem uma ideia, aí você pensa o seguinte, vamos falar de ISS. Por que isso? Se vamos botar uma franquia, elas por elas variam um royalties lá de 2% a 5%. As franquias padrão, mas tem franquias de 10%, 20%, tem vários tipos. Vamos botar uns 5%. Vamos fazer conta. 180 bi de base. Se você bota uns 5%, estamos falando de quê? Estamos falando de 90, 180 bilhões. 90. 9 bilhões. 9 bilhões de reais. De royalties. Aí você pega o percentual em cima disso, estamos falando mais ou menos, fizemos uma conta rápida aqui. 450 milhões de ISS. Para os municípios. E aí, meu amigo, aí tem várias questões que a gente pensa assim, quando a gente fala assim, ah, de franquia é fácil, contra o ato. Mas vamos lá. Se o município está dizendo que eu prestei o serviço, eu, André, montei uma franquia aqui no Espírito Santo. franquiai o Brasil todo. O município fala que a minha atividade de franquear é a pressão de serviço. Tudo bem, eu vou concordar com o município. Estou prestando serviço aonde? É, porque o ISS você paga onde prestou o serviço. Exatamente. É na serra onde você mora ou é em cada município? Quer dizer, e outra, quem é que deve? É o franqueado ou o franqueador? Então, assim, esse assunto, o sistema 300, é interessante, porque a gente vai discutir muita coisa do ISS. Inclusive, ISS, que acho que é um posto simples, tranquilo, se paga, a gente viu recentemente a discussão sobre a questão do locação de bens móveis, não é? Sim. Tem muita discussão, acabou que... Tem uma vinculante e tudo já. Tem, acho que até sobre esse caso que eles até falaram no próprio, nesse sistema 300 aqui, não é? Sim. O Alexandre de Moraes ainda citou ali, no próprio voto dele. Assuma a vinculante 31. É. Exatamente. Fala que não incide, não é uma prestação, não é uma prestação de serviço, não é uma obrigação de dar. Então, Caroline, qual é o fato gerador do ISS? A prestação de serviço do... Quando ele faz, é quando ele efetivamente presta serviço, né? Então, pelo que o André falou, aí não faz sentido. Não, ele não presta, né? Ele não presta um serviço puro, né? Não tem, né? Não tem obrigação de dar. Não. Eu acho que não é serviço nem puro, nem misturado, tá? Eu acho que... Assim... Puro, nem misturado. E olha que situação interessante. A gente está falando aqui de uma discussão, porque uma parte do judiciário entende, já tem uma lei complementar que botou lá, dizendo que foi o quê? Disse que é. Só que esqueceu que é o seguinte, o que é serviço? O que é serviço? O conceito de serviço, né? Exato. Então, esse ponto que a Carol falou do conceito de serviço, o conceito de franquia, ele vem até... Já vem há um tempo, tá? Esse conceito de franquia veio na primeira lei de franquia, em 94. Depois, agora, em 2019, veio novamente, repetindo aquele conceito, em 2019, a lei 13.966, tá? E ele fala que o conceito de... Não é um... Não fala que é um serviço, momento nenhum. Ele fala que é a sessão de... do uso da marca, ele fala que é transferência de know-how, momento algum fala que é um serviço. Esse artigo que conceitua a franquia, sabe? momento nenhum fala. Essa discussão toda, como é que funciona o pagamento de ISS nos contratos de franquia? Bom, a meu ver, sinceramente, uma orientação minha, eu não pagaria. Sobre royalties, não. E... Esse é o meu posicionamento. E eu discutiria aí, depois eu estaria, eu discutiria. Ainda mais agora, que está com discussão de novo no Supremo. Porque a gente vem até 2014, que era um julgamento sobre a égide ainda do decreto-lei 406-68, que não estava na lista, ele dizia, não está na lista, não cobra. Quando começou a chegar essa decisão, que o Supremo agora tem mais de 300, ele é de 2009, que foi esse processo que começou em 2009, estava lá desde 2009, de 2005. Então, começou a dizer, opa, tem uma diferença, agora tem uma lei complementar que disse que é. E aí, agora, o Supremo está dizendo, não sei saber complementar se ela é constitucional ou não. Por que constitucional? Aí volta para o conceito de todo o que? Lá na Constituição, diz que incide em tributo municipal sobre questão de serviços, comparação do município. E aí, o que os ministros estão se debruçando, já tem acho que dois votos, não é isso? Se não me engano. Dois votos ou três. O que os ministros estão se debruçando sobre isso. Qual o conceito de serviço? Eu, a meu ver, e assim, eu acho que quando se fala de franquia, vai depender muito. Por exemplo, sabe o que eu me assemelho a muito? Quando você vai numa concessionária de veículos. Você vai numa concessionária de veículos, você tem lá serviços, você botou o seu carro para fazer revisão. Vamos lá, vamos fazer revisão numa concessionária de veículos. A gente tem serviços, a gente tem venda. E as vendas na mesma nota. Então, tem que estar muito separado o que é. O que é venda, o que é serviço, o que é serviço com material aplicado e o que é venda com serviço colar junto e sobre o que você cobra. Inclusive, se faz muito mal a barriga para jogar. Eu acho que as franquias, se não for bem decidido isso, que, a meu ver, tem que ser decidido pela inconstitucionalidade. Não tem como... Vão passar a colocar no preço do produto. E não só isso. E se fosse isso, a menor parte. Vão achar um jeito de diminuir. o royalty enfia no produto porque está na... O que a franquia mais... Quer dizer, controla tudo isso é a qualidade do produto. Não deixa que compre produto no mercado porque senão perde padrão, perde qualidade. O produto vem da franquiadora. Vai passar a vir o que, então? No preço do produto. Isso. Um grande exemplo desse são as franquias educacionais. Os que não dão mais aula. Eles vendem livro. Vendem os livros. Daniele, e qual é o entendimento proferido pelo ministro Gilmar Mendes enquanto relator do caso? O Gilmar Mendes enquanto relator ele entende pela constitucionalidade da cobrança do ISS, tá? Ele fala que é sim uma prestação de serviço que essa previsão na lei, essa taxa de atividade da lista anexa contém o serviço de franqueado e que por ser, ele ainda fala, que por ser uma obrigação de dar e uma obrigação de fazer, ambas conjugadas, apesar de ser mista, tem a obrigação sim de dar, tem a obrigação sim de fazer, então é uma prestação de serviço. então é constitucional. Essa é a coisa também. Se eu não me engano, Caroline, tinha uma decisão parecida do ministro Eros Graus sobre esse assunto também, não tinha? Tinha, E o que mais foi reafirmar isso? Tem um RE também, tem o termo 125, que é a incidência do ISS sobre operações de arrendamento mercantil. Eles afirmaram que nas operações de arrendamento mercantil incide também o ISS. Arrendamento mercantil também tem prestação de serviço? Também é configurado prestação de serviço. Exatamente. Então ele cita vários julgados, no relatório dele ele cita vários julgados, ele vem trazendo todo o histórico e vem trazendo, olha, se é uma obrigação mista, é uma obrigação híbrida, que é a obrigação de dar, é a obrigação de fazer, ambas estão, então sim, pelo nosso histórico de todas as decisões da Suprema Corte, sim, é constitucional a incidência do ISS. Esse foi o posicionamento do Gilmar Mendes, mas esse tema 300 no momento em que foi julgado, ela não foi unânime, tá? Ah, essa é uma pergunta, se foi unânime ou não. Ele não foi unânime, ele veio, a Alexandre Moraes, o ministro, a Alexandre Moraes veio dizendo, calma aí, gente. Eu não concordo. Eu não concordo, não é. Com voto vencido, mas não convencido. É, voto vencido, mas não convencido, não é isso, Carol? Nessas palavras. Exatamente. Ele discordou de todo mundo, então. Discordou de todo mundo. Discordou de todo mundo. Ele diz que é inconstitucional, sim, a tributação de ISS sobre contratos de franquia, tá? O que a gente está discutindo aqui, André, é se há ISS ou não sobre os royalties, né? É isso aí. Esse que é o ponto. Esse é o ponto, né? Sobre os royalties, que é livremente negociado, cada um coloca o seu preço. Exatamente. E esse que é a questão de royalties, né? Tem uma previsão na lei, acho que é a lei de 94, acho que é o 8955 de 94, que ela diz bem o que é royalties e a condição que ela coloca na questão das franquias. Tem que estar no COF, né? Aquela oferta de franquia, para poder definir direitinho o que vai ser pago a título de royalties, que via de regra é um percentual sobre a receita bruta do negócio. E hoje, temos essa questão toda híbrida, né? Como o Dani falou, que é a de fornecer material junto, não é só o know-how, não é só o nome. E, até 2014, é a superfavorável ao contribuinte, como a gente colocou, e hoje tem essa ideia. Vamos lembrar que o Gilmar Mendes, ele tem o histórico dele de legalista, né? Ele é garantista, que ele fala, ele se posiciona assim, como garantista e legalista. Então, ele é sempre o que está escrito na Constituição e psilíteres e o que está escrito na lei. Tem que seguir aquele formato. Ele não tenta interpretar tanto o que está para condicionar. E pense, ele está fundamentando com decisões, com posicionamentos que foram feitos sobre a égide do Decreto do Lei de 406. E não sobre a lei complementar. Exatamente. Ele está dizendo o seguinte, mesmo lá que não tinha, aí vem com a construção do arrendamento mercantil, aí cide esse sobre o arrendamento mercantil porque o município resolveu cobrar. Vai ser assim. Então, assim, é uma movimentação meio complicada, meio perigosa esse formato, porque não tem pressão de serviço para desnaturar toda a situação. A gente vai ficar, de repente, a mercer é o seguinte, faz um lobby bom no Congresso, transforma isso numa lei, votação, recuperar, aumenta a vista anexa, se você quiser, você coloca como serviço, desde que o outro não brigue. A limitação hoje para dizer o que é serviço ou não está apenas, depende da briga do prefeito com o governador. Ele não entra no ICMS. O próprio Alexandre Moraes fala, assim, a grande discussão desse tema é do conceito de serviço, que é o serviço. Então, eles estão pegando esse conceito e dando uma amplitude para as relações jurídicas que não são obrigação de fazer e incluindo como se fosse uma obrigação de fazer. Então, dando aquele entendimento extensivo e não aquele entendimento restritivo, eles estão simplesmente pegando e enquadrando tudo como obrigação de fazer. Ah, é obrigação de fazer? Ok, é obrigação de fazer, então eu vou colocar como prestação de serviço. O próprio Alexandre Moraes fala muito disso, ele cita, gente, a discussão aqui é sobre conceituação, conceito de prestação de serviço. É uma obrigação pura de fazer? Não, não é. A gente sabe que é complexa, a gente sabe que é híbrida, é sui generis. Então, se a híbrida não é uma obrigação de fazer, por que que é uma prestação de serviço? Que a prestação de serviço não é isso. Prestação de serviço é pura e simples, prestar um serviço. Tem uma prestação de serviço? Tem uma obrigação de fazer? Não, não tem. Então, não se diria ISS. É esse o posicionamento da Alexandre Moraes que eu concordo. Para mim, o contrato de franquia não é uma prestação de serviço, nem no sonho, assim, sabe? nem forçando a barra. Mas é complicado, porque os outros entenderam com Gilmar Mendes, legalista total. Né, Carol? Sim, seguiram o voto dele e nem fundamentaram muito o porquê que seguiram. Tipo, siga o voto do relatório e pronto. foi mais ou menos assim. Siga o voto do relator, segue o encerro. Foi mais ou menos assim. De acordo com o que foi relatado, sigo o voto do relator, de acordo com o histórico do Supremo, aí traz um histórico que não é o caso da franquia, não é um caso complexo, não é um caso problemático, vamos dizer assim, e sui generis, igual é o caso da franquia, mas... Trouxeram até a tona do caso de operadoras de plano de saúde, que são discutíveis. E, sabe, assim, lembrando bem como é que tem um autor que fala que a vida imita arte, não é isso? É o Rubens, enfim, a vida imita arte, a arte imita vida, esse debate todo. E aí eu percebi o seguinte, se você olha que até 2014 tinha o posicionamento favorável ao contribuinte. Depois, o STJ e justamente quando começa aquele boom de franquias, começa a mudar o entendimento. E agora vamos ter a decisão falando o seguinte, opa, se eu disser que não, eu dou uma porrada de mais de 400 milhões por ano nos municípios. Então, não é brincadeira. Se você olhar, tem um monte de gente junta. Só que essa decisão vem agora, Carlos, que a gente voltou lá atrás falando. Você monta seu projeto todo estruturado em cima de franquias. a maioria, quase certeza, não está colocando no custo, em preço, esse percentual de ISS. Verdade. E ainda vem o ponto. E olha a guerra fiscal que foi criada. A gente colocou alguns pontos aqui. Ah, tá. Franquia é serviço híbrido. Qual é o serviço? Quem está prestando? E está prestando aonde? Porque se lembre que tem uma decisão lá atrás que fala que o ISS é devido onde são percebidos os efeitos da prestando serviço. Então, por exemplo, se o Carlos vai dar um treinamento para prestar um serviço lá em Itajaí, você vai pagar o ISS em Itajaí. A não ser que você faça a distância online e fale que você só fez coleta de dados no local. Aí é engraçado isso. Como os caras não decidem, aí começa a criatividade do lado dos operadores, do contribuinte. Você chega o seguinte, fala, não, o ISS eu tenho que pagar no local da prestação. Aí eu venho um pouquinho na questão das consultorias. Também, hoje em dia, se pensar bem, tem muitas franquias individuais, pessoais que vão se formar. O que a gente faz? Ah, eu escolho um município que tem uma tributação mais adequada, há uma redução de base de cálculo interessante. Por exemplo, eu abro o escritório no centro de Vitória, que eu vou pagar 2% de ISS. E aí eu falo que a minha rodada no Brasil todo é a meia coleta de dados e informações, mas todo o pensamento eu faço no meu escritório. Alguns municípios ok, outros não ok. E fica essa atuação, ou seja, os caras não resolvem o assunto. Não resolvem o assunto. Não resolvem o assunto. Então, assim, vamos lá, eu sou franqueado, vou dar um exemplo da maior franquia, da principal do Brasil, McDonald's. Então, vamos ser, não sei se aí, ou Wizard, ou WhatsApp, o que for. Eu botei uma em Curitiba, WhatsApp, botei em Curitiba, tomando a minha tal, franqueei. Eu tenho franquia no Brasil todo. E tenho também as micro franquias hoje online, que ele tem também. O que eu pareci em ISS, cara? É uma pergunta. Como é que parece em ISS? Aí vai ser aonde o franqueado tiver aberto a sua empresa, que o franqueado abre a empresa. Vai ser assim. Porque onde foi essa prestação de serviço? Só que se eu sou franqueador, eu que presto serviço, como é que o ISS vai ser devido onde o franqueado está? É uma pergunta, né? Quem paga esse ISS? Entendeu? Assim, aquele negócio que você resolve e não resolve. Então, essa discussão está longe de acabar. Na realidade, os dois municípios começam a brigar, né? Vem o município de onde está o franqueado, o município de onde está o franqueador e falam, não, mas o franqueado está aqui. Não, mas o franqueador está aqui, é ele que está prestando serviço. E agora? É no local da prestação de serviço. Certo? É meu? É meu? Então, assim, eu acho que não resolveu nada. Foi a pior decisão possível. A melhor decisão seria, talvez, ter inconstitucionalidade e ajustar essa história e discorrer mais, debater melhor sobre o que é o contrato de franquia. Mas o Congresso poderia resolver isso? Claro, aí sim. Quando está nessa do Supremo, nós temos dois efeitos. Quando a constitucionalidade está ok, a lei está ok, mas o Congresso pode revisitar, ele pode alterar a lei complementar, como alterou, essa questão surgiu com a lei complementar 116, que até então nós tínhamos decreto-lei com a Constituição e foi aproveitado e veio com a função de lei complementar. E aí aproveitando aquela questão que a gente vai falando um pouquinho, que a ideia é essa, tem gente aí que hoje no Brasil é difícil você conhecer, você está num grupo de amigos que não tenha pelo menos um franqueado, porque a franquia virou uma qualquer luxo, virou um formato... E é uma forma que você dá um passo bem seguro para empreender. Você já compra um negócio que está maduro. Já tem aquele know-how, já tem aquela coisa, já tem, já passou por todas as dificuldades, você é treinado, você sabe como é que isso funciona e qualquer deslize tem a franqueadora para te dar o suporte. É isso que é a ideia, você vai aproveitar, aprender com os erros dos outros, então vai ter um sucesso no negócio e vai te ajudando. Essa que é a ideia. Isso é por quê? Para profissionalizar um pouco o empreendedorismo latente que o brasileiro tem. O brasileiro é empreendedor por necessidade, empreende o tempo todo. Então com a franquia dá um suporte muito bacana. E temos franquias de, sei lá, cinco mil reais a um milhão de reais. Dá para todo mundo ser franqueado e muita gente é franqueada. Estou falando porque são mais de três mil marcas. Você pode ser franqueado só você mesmo como serviços e reparos de casa, marido de aluguel. Isso, doutor resolve. Doutor resolve. Você é o franqueado, o prestador de serviço é tudo ao mesmo tempo. E aí, esse cara, quem é que recolhe o ISS? Até porque está me parecendo que todo mundo seguiu o voto do relator, né? A situação está decidida, né? Não, bateu martelo. 19 de junho, se eu não me engano. Bateu martelo. O Alexandre Moraes foi voto vencido. E hoje, o STF fala que é constitucional. Hoje, existe ainda uma adim, tá? Essa adim não foi julgada. Ainda temos pano para manga. Só que aí tem o seguinte, vem esse ponto, que nem aconteceu no ICMS, a parte de cálculo do Pisa Cofins. O Supremo julgou agora em sede de repercussão geral. Ainda tem? Tem esse ponto. Pela regra, acabou o assunto para o Supremo. É. Aí tem que ver, se a sardinha tem o mesmo objeto, caiu. Vai cair. É. Se tiver um ponto diferente, vai. Só que aí vem o ponto. Aí eu, com o ponto franqueador ou franqueado, vou começar a provocar o judiciário, assim, tá bom. É devido, mas pago aonde? Pago a quem? Pago a onde? Quem paga? Porque duas pessoas estão me cobrando. Franqueador ou franqueado? Quem é que paga? Quem paga e quem paga paga aonde? Quem é que paga e paga aonde? Para quem? E pago sobre o quê? É sobre o quê? Qual é a base a ser paga? Qual é a base a ser paga? Essa é a questão, né? Isso. Porque se você olhar bem, acho que como é que está escrito, Carol, lá na Vico Pimentar? Oi? Como é que está escrito na lei complementar? O incide e excesso sobre serviços de franquia, é isso? Sobre serviço de franquia. Sobre serviço de franquia. Mas ele não especifica o que é o serviço de franquia, né? Entendeu como nós estamos? Aí será que cada município vai regulamentar, dizendo que para ele é um serviço de franquia? Outro ponto também, André, sabe o que é que você colocou muito bem colocado, que a gente tem, é que essa decisão da STF vai gerar vários impactos, né? Essa decisão, igual você tinha falado, hoje, de 2018, 2019, houve um crescimento absurdo de franquias. Absurdo. O mercado está aquecido. Agora, com essa decisão da STF, o que vai acontecer? Vai acontecer uma alta carga tributária, esse aumento da carga tributária. Outra, essa insegurança jurídica dentro do Brasil só vai amornando, né? Vai deixando aquela coisa morna, vai deixando o mercado começar a não trazer mais tantos investimentos para o Brasil. Poxa, é um mercado que estava em alto crescimento. A gente estava falando aí, estamos falando de 40 bilhões em 2018 para 180 bilhões em 2019. Então, esses impactos não são impactos só jurídicos. Ah, o STF julgou é um impacto jurídico, a insegurança jurídica. Não é só isso. É um impacto econômico, porque as empresas franqueadoras vão começar a falar, poxa, o Brasil já não é tão tão bem, não recebe tão bem as nossas franquias. Para que eu vou levar para lá se eu sou altamente, vou ser altamente tributado por isso? Ou então, quem é franqueado vai falar, para que eu vou franquear se eu ainda vou ter que pagar muito mais por isso? Vou ter que pagar o ISS? 5%, 5%, quem dirá para todos os royalties que eu estou pagando ou pelo valor da franquia que eu paguei, a gente tem que definir, ainda tem que ser definido que valor é esse? Qual que é o valor dessa prestação de serviço? É os royalties? Não, é o valor da franquia que eu paguei lá a primeira vez? O que é essa prestação de serviço? Né, André? Isso. E aí tu imagina, né? Vamos colocar, por exemplo, o McDonald's em Joinville. Tem 5, 6 McDonald's. Vai pagar 5% de cada McDonald's. Pensa, coloca no final quanto que não dá isso no município. Em Santa Catarina. Vai lá, a carga tributária para o empresário vai lá em cima. Eu quero pensar, vocês que estão pensando muito no futuro, né? Mas vamos lá. Seção da tributária. E os 5 anos para trás, galera? Supremo a recuperação geral. É, certo. O Carlos montou a franquia, é franqueador, montou a franquia dele, estava de boa, franqueou a galera no Brasil há mais de 5 anos, nunca teve uma fiscalização nem nada. Com essa decisão STF, e aí, como é que fica o Carlos? Vai tomar porrada a prefeitura agora? Vai tomar porrada. Pode estar com o bolso, né? Que não foi calculado. Isso aí. Se ele não entrou com a ação dele à época, né? Dessa discussão, não fez aquele depósito juízo, ele vai tomar uma porrada. Tomar uma porrada. E aí, o Carlos, qual é o problema que a gente está falando? Vamos lá. Bilhões, estamos falando de 400, 300 milhões por ano, essa brincadeira. Bote aí 5 anos. É 1 bilhão e meio de brincadeira na mesa com os municípios de briga, que eles vão poder autuar agora e dizer o seguinte, com base, decisão do Supremo, foi. aí você defendeu a autodifração, já tomou pau, vai discutir só base. Você recorre, no administrativo toma, para ir para o judiciário, tem que depositar esse valor. Vamos lá. Você acha que alguém provisionou 5 anos, 5%, 4% com multa e juros? Claro que não. Claro que não. Aí o cara não deposita. Numa situação dessa, como o país está, toma porrada e emprego com dívida ativa. E aí não consegue operar, porque a maioria das franqueadoras ainda também tem essa questão da legalização, tem que estar todas em dia, tem que estar com a certidão em dia. A certidão. E aí você não vai ter a certidão, você não vai ter a certidão, você não vai estar em dia, você não vai conseguir pagar em dia, e aí começa, e ainda temos a crise, a pandemia, que é a nossa situação atual, o Brasil está numa pandemia mundial, ainda tem isso para ajudar a colocar mais ainda o problema, porque vai vir esses 5 anos. É óbvio que com essa decisão da STF, com essa decisão, eles, os municípios, vão vir cobrando 5 anos para trás. Não é só isso, tá? Ainda tem a discussão, aquela discussão que a gente estava falando, quem vai cobrar? Qual município? e começa aí o conflito de competência de territorialidade. Não, foi prestado aqui no meu município, o franqueado está aqui. Não, foi prestado no meu, porque o franqueador está aqui. Quem é o real prestador de serviço desta, desse, desse caso, do franqueado, do franqueador, do contrato de franquia? E aí começa aí uma discussão de competência e você ainda vai ser cobrado duas vezes, porque um vai te cobrar, uma administração, um vai te cobrar lá no franqueador, o outro vai te cobrar no franqueado, você vai ter que pagar duas vezes, ou discutir isso, depositar em juízo, abrir uma consignatória, se for o caso, falar, olha, Celeste, tem dois me cobrando, aqui, eu faço o quê? Vou depositar isso aqui em juízo, e você decide para quem eu devo, entendeu? E sabe qual é o ponto que é interessante, lembrando isso aqui, diferente de outros julgamentos, como está falando só de constitucionalidade, de constitucionalidade da lei, eu não sei se vai caber nisso daí, como na interpretação, talvez não caiba a questão do efeito modulador, eu não acho que nem falaram sobre isso no voto, então, ou seja, tem uma situação que já está valendo, publicou a corda, não está valendo, devem ter, talvez, milhares de autos de infração. Só esperando isso. Só esperando, para poder prever a decadência vislável, os autos, guardadinho, soltou, aí soltou a boiada, então, assim, eu acho que vai ter muito desdobramento desse assunto, mas daqui a um tempo a gente vai estar falando sobre isso ainda, ou de novo, porque não se resolveu, resolveu, mas não resolveu, esse é o problema. Esse é o nosso, esse é o nosso lema aqui, trazer toda semana um conteúdo que interessa a quem está nos vendo e ouvindo diretamente. Talvez semana que vem mude, talvez no próximo mês não mude, mas se a gente sabendo, se tratando do STF, em que tem 440 e não sei quantas bolinhas para serem discutidas, a gente tem assunto até as duas próximas vidas. É verdade. Eu acho que eu passo o bastão para as meninas aí e fico na minha, deixo ela. Pois é. Caroline, sua primeira apresentação com a gente, muito obrigado pela gentileza de bater esse papo conosco, tá? Obrigada, eu. Daniele já está virando uma veterana, obrigado também. Meu prazer. Pela contribuição e semana que vem tem de novo. E André, você é o decano da história. Vamos continuar com o nosso bate-papo semanal sobre tributos, porque aqui o foco do negócio é fazer tributo. Obrigado aos três, tá? Tá bom, querido. Abre as caras. Obrigado. Um beijo, gente. Beijo, tchau. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, em algum canto dessa tela tem um ícone para você escrever, escreve que um de nós quatro aqui vamos te responder e na semana que vem tem um conteúdo novo sobre esse tema. Se ainda não está inscrito no canal, em algum canto dessa tela tem um ícone para você escrever. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. E aí E aí E aí